Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal do Narratório da Vida, eu sou o Yoka. O vídeo de hoje é FD, ficção em debate de série de temporada. Temporada no caso de inverno, a última, na verdade a primeira que teve agora em 2023, no começo do ano. E no Brasil é temporada de verão, no Japão de inverno, né? O anime de hoje é um anime que eu já fiz review de um episódio, se eu não me engano, não, da série como um todo. Lá na primeira temporada, que foi lançado em mais ou menos fevereiro de 2000, 2020. Fevereiro de 2020. Ou seja, já faz dois, três anos na verdade, três anos que eu fiz esse review. Eu não lembro do arco desse anime, que é o Kyokou Suiri. Kyokou Suiri, também é lido como In Spectre. In Spectre, eu não sei como é que traduz isso. Fando sincero, eu não tenho a mínima ideia. Mas Kyokou Suiri, Sisyon 2, é esse anime específico que a gente está conversando agora, nesse momento, nesse instante. Eu vou falar da segunda temporada e não de episódio específico, que nem eu falei de um tema. Na verdade, da primeira review que eu fiz, eu peguei um tema no episódio 6, e um tema de um arco do anime. Eu fiz uma elaboração filosófica, leitura embasada, nem sei o que... Eu não lembro o que eu fiz, eu não ouvi o vídeo de novo. Mas eu sei que o anime, ele é muito instigante. Esse anime, ele tem umas teorias psicológicas e, principalmente, jogos de linguagem, jogos de conhecimento e de lógica mesmo. E, principalmente, um quebra-cabeça de informações. Onde você sempre tem um jogo, e esse jogo é buscar a resposta, e a resposta é complexa. Esse anime é muito bem roteirizado. Tanto na primeira temporada, quanto na segunda temporada. Na primeira temporada, tem um vilão e um oponente mais sólido. Que garante que ela seja, pelo menos, um tanto quanto mais, digamos, marcante. Ela é mais marcante que a primeira. Tanto é que, se eu... Deixa eu ver aqui como é que é. Uma animilística, ela é considerada. Dá um pulo aqui pra ver. A nota da primeira temporada, eu acho, suponho, seja maior. E é, de fato, menor. Eu, particularmente, acho a primeira temporada e a segunda equivalentes. Ou, talvez, a primeira até superior. Na verdade, a primeira talvez seja superior. Ela é mais centralizada. Já a segunda, ela é mais histórias segmentadas e um tanto quanto autofuncionais e fechadas em si mesmo. Esse anime, ele adapta um... Um mangá de mesmo nome, lançado desde 2015, tá? É a primeira temporada, então, é lançada em 2020. E a segunda é lançada agora em 2023. Três anos após a primeira. Na verdade, 2020, 2021, 2022... É, mais ou menos três anos, dois anos... Dois anos, acho que dá dois anos, né? 20, 21, 22, 23... É, dá mais ou menos dois anos depois, tá? Não chega a três. Eu sou meio, assim, errado nessa conta. É dois anos mesmo. Mas, eu não sei quais arcos e quais histórias do mangá adaptam, tá? Porque eu não leio o mangá. Mas, eu gosto de Spectrum, né? Vou gravar a tela pra vocês. Eu tenho que gravar também algumas coisas. Gravar não, relembrar algumas coisas dos episódios, porque eu esqueci. Aqui, o mangá. É uma nota alta. Eu acho que ele é muito bem roteirizado. Ele convence muito. Ele é meio cinematográfico, meio teatral. E, como ele é expressado pela protagonista, que é a Kotoku, e ela é a protagonista que segura a história nas costas? Ela é principal mesmo e ponto final? Ela é a estrela do anime? O Kuroo é só o sidekick sem graça. A história se foca completamente nas relações com os yokais, a yakaxis, ogros, elementos fantasmas, seres sobrenaturais. E a Kotoku, que é uma deusa. Uma deusa humana, sem perna e sem olho. Perdeu a perna e o olho. E virou a ponte entre o mundo humano e o mundo das entidades sobrenaturais, tá? Essa é a lógica de Kyoko Suiri, ou In Spectrum. E, já na primeira temporada, ou no mangá, você percebe que ela segura tudo. Porque ela é o gênio ambulante. Ela é a sagacidade ambulante. Ela é o Sherlock Holmes do anime. E ela interpreta o papel de Sherlock Holmes. O detetive ou a intuição completa. Ela é completamente genial. Completamente genial. O que é bem legal, tá? Eu acho bem funcional. Aqui na primeira temporada, tem essa vilã principal e a vilã real, que é a prima, que é a Rika, que é a prima do Kurou. A Rika, esse nome não é prima, tá? Acho que é prima. A Rika, ela tem o mesmo poder que o Kurou. Ela comeu sereia e ela comeu um outro yokai. A sereia da imortalidade e um outro yokai da previsão do futuro. Ele tem um insight à beira da morte. Quando ele morre, a carne desceu, o kai que eles consumiram. Ele dá garantia de que você preveja um lapso do futuro. Algo assim. O futuro correto. E como eles têm a carne da sereia também, eles revivem depois de morrer. Com a memória da pré-cognição. E é bem interessante esse poder. É bem utilizado no anime da primeira temporada. Na segunda, fica mais pra escanteio. Na verdade, bastante pra escanteio. O Kurou, ele fica muito secundário na segunda temporada. Praticamente descartado. Ele não serve pra quase nada. A Rika aparece um pouco na segunda temporada e tem algum destaque. Mas também na prática não serve pra muita coisa. Ela é um personagem que foi derrotado. E é um personagem que tá meio sem chão. Ela não tem muito direção pra onde ir. Já por sua vez, a Kotoko continua fazendo o seu papel de mediadora. Entre o mundo yokai e o mundo humano. E ela continua sendo incrivelmente difícil. Ela é uma pessoa com personalidade impossível. Ela é muito inteligente. Ela é muito egocêntrica. E ela é muito, ao mesmo tempo, sagaz. Ela é, em maneira argumentativa, com as habilidades características que ela tem, uma pessoa invencível na retórica. E também no teatro. Ela pode ganhar no blefe ou ela ganha na verdade. E ela não mostra que ela tá blefando ou falando a verdade até o fim. Ela sempre tá no meio termo, entre o blefe e a verdade. Blefe e a verdade. E você nunca sabe se ela tá blefando ou falando a verdade. E de vez em quando ela blefa falando a verdade. E ela, de vez em quando, fala a verdade e blefando. Ela fica misturando tudo. E isso junto com uma capacidade de controle, manipulação e intelecto surreais. Mas isso é bem feito no anime. É bem roteirizado mesmo. E é por isso que eu gosto desse anime. Agora, cortando para os episódios um pouco. E gravando um pouco a tela aqui. A tela não. A minha webcam mesmo. Porque senão eu vou mostrar os episódios e é meio zoado. O primeiro arco do anime é só ela fazendo uma ponte entre o Kais e uma mansão lá que eles querem morar. E essa mansão, eles estão sendo expulsos dela devido às circunstâncias ali. A minha gata derrubou o HD. Pera aí, vou resetar isso aqui. Mansão. Derrubou mesmo. Deixa eu ver se o HD tá de pé aqui. Tá, tá de pé. Essa mansão é a mansão onde os Yo-Kais querem morar pacificamente e tal. Usa uma casa que teoricamente não é problema deles, né? E os desafios são bem básicos. Não tem nada, assim, surpreendente. Mas a mansão é assombrada e tal. Ela descobre o motivo e conversa com as pessoas e conversa com os Yo-Kais. Engana as pessoas. Enrola as pessoas. Faz o que ela sabe fazer. E é isso, tá? O arco mais interessante da segunda temporada talvez seja o final. O penúltimo, na verdade. O penúltimo é o mais interessante. Tem o arco da Yukiona. A Yukiona é um carisma ambulante. E aí o Yukiona tem um desdobramento muito interessante de investigação criminal. A Yukiona tem um humano que é um assassino, entre aspas, da própria mulher. E ele é completamente difícil de saber se ele é ou não esse tipo de pessoa. E ao mesmo tempo ele vira um par romântico de um Yo-Kai. Não sei se a Yukiona é Yo-Kai ou a Yo-Kai. Mas de todo modo é a Mulher das Neves. E essa Yukiona é muito carismática. E esse cara é muito interessante. E por tabela, a protagonista, a Kotoko, ela desenvolve um roteiro de análise e um controle sobre todos os processos para conseguir conciliar a situação, resolver o crime e fazer as coisas se iluminarem de uma maneira muito bem feita. E esse anime sim, ele funciona desse jeito. É o mesmo roteiro. É a mesma parte escrita. A parte onde você tem uma habilidade enorme da pessoa que escreve. para conseguir deixar a tensão, o suspense e ao mesmo tempo a criatividade. A minha gata está fazendo bagunça. Ao mesmo tempo a criatividade e o brilho do negócio. Eu acho que esse anime, na primeira e na segunda temporada, não perde a mão. Ele mantém a capacidade e a originalidade de apresentar uma história muito consistente na sua construção. Então, ele é muito bem construído, as histórias. E a protagonista segura nas costas. Tem uma história mais neutra, assim, que é a do Mokuton, né? Do boneco de madeira, que é uma história estranha. Eu particularmente não gosto muito dessa história. Acho meio estranha mesmo. Ela é uma resolução meio torta. Eu não gosto da resolução também. Enquanto eu só passo as imagens, é que eu estou vendo o anime também aqui, mas... Passo nas imagens para vocês darem uma olhada. Eu não gosto da história do Mokuton. Então, eu acho uma história estranha mesmo. Nem, não faz isso. Vai daí. E já era, essa gata louca. É, tá naquela fase de começar a pular e aí não tem controle. Mas aí o Kiona é um arco muito bom. O do Mokuton eu não gosto. O arco da mansão, que é o arco do caso de quem matou a esposa do chefe da firma lá, do chefe do conglomerado, de empresas e blá blá blá. E toda a trama familiar dos filhos dele e da neta dele e dos esquemas de como descobrir quem matou quem, né? E como funcionam os planos de assassinato e tal. Esse arco é sensacional. Esse é o arco mais interessante de todos os arcos de Kyoko... Kyoko Suiri, segunda sessão, né? Second Session. E o último episódio é um episódio um tanto... Desfecho, né? Onde eles investigam, na verdade, a identidade da própria Kyoko... Não, Kyoko não. Kotoko. Kotoko. Kyoko é o nome da anime. Kotoko. A própria identidade da Kotoko. E tem um esquema ali de se o cara é ou não um assassino. E ele é, de fato, um assassino. E como ele funciona como assassino, tem todo um esquema ali. Que ele matou a esposa por motivos nada a ver. E que ele quer fazer de novo. Quer ser preso. Umas coisas assim. Eu não lembro direito os detalhes. Porque é muito denso. A história é muito densa. É muito intrincada. E é dificílimo. Sai, Link. Pode sair do quarto. É dificílimo de você decorar os momentos pra falar depois. De todo modo, a estrutura geral do anime. Animação, trilha sonora. Embasamento de relação entre personagens. Casos particulares de cada arco. São equilibrados. Destaque para o arco da mansão e do grande da família. Da família que está em guerra ali. Em pé de guerra pela herança. Herança, entre aspas. Na verdade, é o cara querendo se redimir pelo pecado que ele cometeu. De ter, entre aspas, matado a esposa. Depois tem todo o desdobramento. O arco da Yukiona é muito carismático. O arco do Mokuton tem alguns personagens legais. Como a velhinha. A velha é bem bacana. A velha é interessante. Mas ele é bem apagado. O primeiro arco, que é só de yokais ali. De lutador de somou. É bem escanteio também. E o episódio final é interessante. Bastante interessante. Bastante interessante. Então, fica mais assim nesses três arcos. O da Yukiona. O arco da família. E o episódio final. Os outros são mais circunstanciais. E preenchem lacuna. Eu particularmente acho a Yukiona muito carismática. Muito interessante. E gosto muito dela. E tem por tabela também essa personagem aqui. Que eu vou lembrar o nome ao clicar aqui. Que é a Arika. A Arika, ela tem um papel secundário. No arco do... Se não me engano, do Mokuton. E esse papel secundário dela é bem legal. Como ela constrói o arco. Influenciando indiretamente. Se não me engano, é nesse arco que ela influencia indiretamente. Ela é um personagem que foi pouco explorado nessa segunda temporada. E é uma pena. Porque ela é extremamente interessante. Assim como a Kotoko. As duas são rivais intelectuais. Rivais estratégicas. A Kotoko sempre ganha. Mas a Arika é muito capaz. É muito potente. E ela está em fuga. E a Kotoko e o namorado dela. Que é o primo da Arika. Estão buscando a Arika. Estão caçando ela. Caçando pelo país. Eu não sei o porquê que eles estão caçando ela. Mas eu não lembro os motivos. Esqueci mesmo. Foi bom. Não lembro os detalhes. Mas é bem legal também essa busca em direção a Arika. Que é o mesmo poder que o... Esqueci o nome dele também. Que o Kurou. O Kurou e ela tem o mesmo poder de previsão do futuro e imortalidade. Imortalidade que envelhece. Eles morrem de velhice. Eles não morrem por causas de assassinato. Morte e destruição de corpo e tal. Por velhice eles morrem. Enfim... Eu gostei pra caramba da segunda temporada. E eu acho um anime que vale muito, muito, muito a pena. A primeira e a segunda temporada. É um anime extremamente diferente. E extremamente cansativo. O roteiro dele é exaustivo mentalmente. Tanto na primeira temporada. Quanto na segunda. Mas a segunda é um pouco menos exaustiva. A primeira é até mais exaustiva do que a segunda. Mentalmente falando. A segunda é um pouco mais light em algumas coisas. A condução é um pouco mais branda. Eu acho. Apesar de ter arcos difíceis. Como o arco da família. Que é um arco denso. Eu acho um anime mais palatável do que a primeira temporada. A segunda. Mas é uma pena também. Porque não tem oponente, vilão e contexto. Contraste. Não tem contraste. E essa falta de contraste. Que não tem um vilão mesmo. Faz uma falta do caramba. Porque não tem de fato. Um... Digamos. Um... Um ponto de fuga. E o anime fica bamba entre arcos. É vários arcos soltos. Na verdade. Isso é um problema. Eu acho um problema. Mas dá pra sobreviver mesmo assim. A parte de personalidade tosca da Kotoko. É bacana. Sempre é bacana. Ela é... Não sei nem como descrever. Ela não é de Sonderé. Ela é bem pior. Ela é Yanderê. Sei lá. Ou sei lá. Alguma coisa de Dere. Ela tem esses Derezes da vida. Que eu não sei descrever. Mas a personalidade dela. E a manipulação dela. E a personalidade trágica. E grotesca mesmo. De ser uma pessoa intragável. É bem feita. Porque ela é intragável e ao mesmo tempo extremamente fantástica. A Kotoko é fantástica. Mas ela é insuportável. Ela é insuportável demais. E ela é irritante. E ao mesmo tempo é carismática. Então ela segura as pontas nessa ambiguidade entre carisma, capacidade e ódio. Porque você não consegue gostar da personagem. É uma personagem antipática. Com uma personalidade antipática. Tá? Eu acho pelo menos, né? E o Kuro é muito sem graça. O cara é sem sal mesmo. O cara é uma porta ambulante. Então ele não serve pra porra nenhuma. O cara é bem inútil. E é isso. Então essa segunda temporada foi boa. Recomendo. Recomendo a primeira e a segunda, na verdade. Recomendo o estilo narrativo do anime. A estrutura de enredo. Ou como o anime se constrói nos arcos. Recomendo porque simplesmente é diferente. E é muito competente. É muito bem feito. Não merece de maneira alguma essa nota aqui. 7 merece. 7, 8 merece. Mas isso aqui eu acho brutal, cara. É um anime muito bom. Ele é difícil. Ele é diferente. Mas ele é muito bom, tá? Então eu acho injusto. Essa segunda temporada ganha uma nota um pouquinho maior. E com bem menos review, né? Então tem isso também. Mas eu acho um anime extremamente interessante. Interessante e instigante, tá? E é por isso que eu estou fazendo o review dele. Recomendando. E entre aspas. Usando ele como um dos reviews de temporada de FD. De que... No debate da temporada, tá? E bem. É isso. Em geral é isso. A história dessa segunda temporada. É uma temporada intensa. No sentido intelectual. E ao mesmo tempo... Competente nos desfechos e desdobramentos. Sempre é interessante os desfechos e desdobramentos. Nunca te deixa na mão. É um anime que nunca te deixa insatisfeito. Ele sempre consegue ter um arco final. Um desfecho brilhante. Uma coisa iluminada. Isso é fundamental. Porque o anime ele... Ele é... Ele aposta. E ele cumpre a aposta. Ao contrário de muito anime que aposta e fracassa miseravelmente. O Kyoko Suiri. Ele sempre cumpre a aposta. Ele responde aquilo que ele demanda. Isso é fundamental. Porque ele é muito coeso. Então ele é consistente. Tem uma consistência muito grande. Na parte de entrega. Ele entrega o que propõe. Entrega bem. Fecha muito bem. Ele convence mesmo que tem as falácias e tal. Ele consegue ter uma atmosfera de suspense. De imersão muito boa. Ele consegue convencer nos resultados e desfechos finais dos arcos. E sempre é consistente. Sempre é consistente. E é por isso que esse anime é muito bom. Tá? Ele não é... Ele não é cânone. Ele não é estrelinha nem nada. Mas ele é consistente pra cacete. Muito consistente. Tá? E é um anime que merece muito... É muito elogio por causa disso. Não é fácil você fazer dilemas de Sherlock Holmes bem engajados e estruturados de roteiro. E dar conta de um resultado coerente e consistente que respeite o processo. E que consiga engajar você durante todo o processo. Tá? Realmente. Eu vou tentar usar esse de capa. De chart. Não. Realmente. É muito complicado de fazer isso. É muito, muito, muito complicado de entregar esse tipo de resultado. E o anime entrega. Tá? Entrega. E é por isso que eu gosto do anime. Ele é... Respeita o telespectador e respeita a sua própria... A sua própria ganância, por assim dizer. Ele é ganancioso e entrega o resultado. Tá? Então esse é um elogio. Um elogio pesado que eu faço ao anime. Em relação a isso. Tá? E é isso, tá, pessoas. Vejam o anime aí. Se quiserem, né? E... Bem, é um anime difícil, né? Pra todo mundo, tá? É um anime mentalista. É um anime de suspense. É... Ele não é shoninzinho de batalha. Ele é extremamente mentalista mesmo. Se você não gosta de coisa muito complexa, esquece. Tá? Mas eu gosto. E eu gostei. Então eu recomendo pra quem gosta de coisa diferente. E bem elaborada. Apesar de não ser lá o melhor anime do mundo, tá? Ele é... Ele é competente no que ele faz. Mas ele não é épico. Ele não tem essa epicidade gigantesca. Mas ele é muito bom. Beleza? Então é isso. Obrigado pela presença. E até uma próxima review aí de anime de temporada. Temporada de inverno. Ou talvez do clube do anime também. Caso eu termine algum anime antes, tá? Então vamos vendo aí. Beleza? Falou, Zé. Até mais.